Esse outro modelo que eu vou mostrar agora, anota aí o nome, se chama D-N, D-I-E-N-E, D-N. Ela também vem na cor preta, eu vou mostrar a loira pra vocês, mas ela também vem preta. Ela é fibra premium, peruca tradicional também, vou colocar pra vocês verem. Essa daqui, gente, já é onduladona, tá vendo? Mas não chega a ser aquela ondulação, por exemplo, de Babyliss, que é uma ondulação bem definida, tá vendo? Ela é mais fácil pra você passar os dedos assim, ó, tá vendo? Eu gosto bastante desse estilo de ondulação, também são bem mais fáceis pra vocês usarem no dia a dia esse estilo, tá? Olha só que linda, D-N. Fibra premium, peruca tradicional, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Então ela fica bem firme, dá pra você prender o cabelo também, dá pra fazer rabo de cavalo. As perucas tradicionais, elas são o mesmo estilo da Leice, a mesma coisa que vocês também podem fazer. Tá? Quer prender, botar o cabelo atrás da orelha. Elas ficam tão naturais quanto o Mairei, essa é a única diferença que elas não têm a tela, que simula os fios saindo do couro cabeludo, tá bom? E essa aqui custa R$250, tá? Peruca D-N, fibra premium, R$250. Lembrando que todos os modelos que eu tô mostrando pra vocês já estão disponíveis no site, tá? E nas lojas também. Frete grátis, nós compras a partir de R$450, então você já pode aproveitar também pra dar uma olhadinha no site e ver outros modelos que nós vendemos, tá bom? Pra vocês aproveitarem aí o frete grátis. E parcelamento no cartão de crédito em até 10x100 juros, tá bom? E parcelamento no cartão de crédito em até 10x100 juros, tá bom? Ecilante no cartão de crédito em até 10x100 juros, tá bom?